Depois de cantarem o hino, Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras. Foi lá, num jardim chamado Getsemeni, onde Jesus foi orar que o prenderam. Jesus foi levado perante o sumo sacerdote todo o Sinédrio. Ali, buscavam encontrar algo capaz de condená-lo à morte. Ele finalmente foi trazido perante Pilatos, o governador romano. A multidão ali presente, numa atitude de traição, decidiu que Jesus seria morto. Cristo foi humilhado, espancado pelos guardas romanos que zombaram do Filho de Deus. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre sua cabeça e ordenaram-lhe que carregasse uma cruz, a mesma que o crucificaria. Mais uma vez, Jesus passava pelas ruas de Jerusalém. Mas agora, ao invés de ouvir vozes de celebração, Ele ouvia as vozes de repúdio da multidão. A longa e solitária jornada para o Calvário, preparada desde a fundação do mundo, tornava-se completa a cada passo de Jesus pelas ruas da Cidade Santa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto